Pastor Lucinho, eu tenho uma pergunta, essas aparições de fantasmas existem mesmo em motivos? Aparições de fantasmas são de verdade mesmo ou não? Então, Bíblia, Bíblia, o negócio é Bíblia, o resto é axômetro de pastor. Então vamos lá, Bíblia, 2 Coríntios 11, verso 13 diz, Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O diabo se disfarça de anjo, por que ele não pode se disfarçar do que ele realmente é, que é diabo, que é fantasma? Então você me pergunta, Lucinho, tem um homem que morreu, que está aparecendo em um lugar, ai, tem um não sei o que, cara, é demônio, é diabo, é capeta, é encenação. Irmão, pessoas já me disseram, Lucinho, meu parente que morreu, ele, eu fui num lugar, chegou lá, invocaram o espírito dele, ai ele apareceu e conversou com a voz, igualzinho do meu parente. Olha, irmão, Satanás, ele é um imitador, ele é copycat, ele só sabe imitar as obras de Deus. E ele vem pra matar, roubar, enganar e arrebentar com o ser humano, e ele fica assombrando. Lucinho, tem casa mal assombrada? Lógico que tem, se tem gente mal assombrada, tem gente que vive carregada de obra do diabo, não vai ter casa, não vai ter rua, lógico que vai ter. Eu fui lá na Inglaterra agora, o pessoal me mostrou uma rua lá, que os capetas aparecem na rua toda hora. Ai, eu nunca vou nessa rua. Ih, menino, a rua não é do capeta, não é rua, é nossa, nós estamos pagando IPTU, IPVA, os trem, nós é que temos direito, nada é de Satanás, tudo é nosso. Aonde Satanás tomou, nós vamos lá tomar pra gente de novo. Então a aparição de fantasma tem, só que não é fantasma não, é demônio. E demônio, velho, a gente não bate papo, demônio a gente expulsa. Chega num ambiente de trabalho, tá pesado, Satanás sai daqui. Chega num namoro, num casamento, o trem tá ruim, diabo sai do nosso relacionamento. Chegou em algum, manda o diabo, nós temos que retomar o poder de expulsar o demônio. Expulsar, não tem que ligar pastor, pastor, vem aqui expulsar um demônio, é você mesmo. Quer ganhar a boca e fala assim, ô, fantasma, Satanás, demônio, não importa, anjo de luz, o que que é? Sai! Em nome de Jesus. Fala comigo aí, eu vou contar até três, você vai falar aí na sua casa junto comigo, vamos lá. Em nome de Jesus, todo mal, sai. Você vai falar, ok? Então vamos lá, vou tomar até uma água aqui primeiro. Quando eu falar três, você vai dar um berrão da roça aí, vai dizer, em nome de Jesus, todo mal, sai. Vamos lá? Um, dois, três, em nome de Jesus, todo mal, sai! Sai, sai em nome de Jesus, vai embora pro inferno e não volta mais, que a nossa casa é do pai, do filho e do Espírito Santo. Só anjo tá liberado pra andar na nossa casa e na nossa vida. Amém? Amém! Amém!